Está aqui a transmissão agora, e agora a partir de 5 segundos a gente começa. Bom dia a todos. Hoje vamos dar sequência aos webinários promovidos pela SBQ, e temos a palestra a ser proferida pelo professor Roberto Manuel Torrezi. O professor Roberto Manuel Torrezi é professor titular do Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da USP, onde é docente desde 1994. Toda a sua formação acadêmica, bacharelado e doutorado ocorreu na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Entre 1988 e 1990, o professor fez um estágio de pós-doutoramento na Universidade Pierre-Ymeret Courret, em Paris, na França. Ele também foi professor visitante no Instituto de Física da Unicamp no período de 1990 a 1993. Atualmente, o professor atua na área de eletroquímica, principalmente nos seguintes temas. Ele publicou cerca de 200 artigos e 7 capítulos de livros ao longo da sua carreira. No período de 2003 a 2020, ele foi editor do Journal of Brazilian Chemical Society, e atualmente é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Então, prazer, doutor professor Roberto. Ele vai falar um pouquinho agora com a gente sobre uma pergunta, né? Que é, dispositivos eletroquímicos viabilizarão o fornecimento sustentável de energia verde? Então, professor, prazer em recebê-lo e fique à vontade em discutir esse tema tão interessante, né? Obrigado, Cristiane. Bom dia a todos. Eu gostaria, além de agradecer a Cristiane por a apresentação, agradecer-lhe à SBQ e, particularmente, ao professor Romeo pelo convite de dar esta palestra. E agora vamos, esperando que tudo funcione adequadamente, vamos levantar o seu slide. Bom, então, hoje eu vou falar um pouquinho de um tema que está muito relacionado com o que estamos desenvolvendo no nosso laboratório atualmente, que toda a parte de baterias, já não são somente baterias de íon-lítio, sino outro tipo de baterias, baterias de sódio, etc. E mostrar um pouquinho o que pode ser o futuro e como isso pode influenciar no aproveitamento sustentável de energia. Depois vamos discutir um pouco da palavra verde, respeito da energia e dos dispositivos eletroquímicos também. Então, para começar, antes de... Vamos definir um pouco do que estamos falando. Então, se nós pensamos em que é um dispositivo de almacenamento de energia, digamos, que vocês conhecem e o Brasil tem em forma abundante, certo? São as represas hidroeléctricas, certo? Que, digamos, as pessoas gostam de chamar agora, como se fosse uma bateria gravitacional. Ou seja, se armazena energia potencial em função da água e quando a água passa por a turbina, se produce energia elétrica, certo? Então, isso, quando nós falamos de baterias e outros dispositivos, basicamente, o que queremos é emular o que faz uma represa hidroeléctrica. Então, no que nos compete a gente, que somos químicos, certo? O que nós estudamos é como almacenar energia utilizando, basicamente, reações redondas. Em uma configuração definida, então, transformamos essa energia química almacenada em energia elétrica. Para isso, eu tomei as figuras da página do Prêmio Nobel, já que, em 2019, o Prêmio Nobel de Química foi para os professores Budinab, Wittigan e Yoshino pela invenção da bateria de lítio. Então, digamos, esta é a primeira contribuição, certo? Em que nós temos aqui, literalmente, lítio metálico, em que o oxílio reduz, e depois era um sulfeto de lítio que intercalava esse lítio que se produzia em um eletrodo negativo, certo? Então, isso tinha uma diferença de dois voltios, posteriormente, teve uma modificação mudando o material do eletrodo positivo, tirando sulfeto de titânio e utilizando óxido de cobalto, que se usa até hoje em dia. E, finalmente, a configuração final de uma bateria de lítio foi tirar o lítio, que é muito complicado para usarlo diretamente, certo? Hoje em dia estamos tratando de voltar para esse tipo de baterias, mas foi reemplazado por carbono. Então, essas reações reduzidas que estão aqui, certo? Que têm aproximadamente 4, entre 3 e 4 voltios de diferença, certo? São as que se utilizam para armazenar energia elétrica na forma de energia elétrica. Então, bom, isso é, já falei do Premio Nobel, e essas são as quantidades que normalmente falam quando falam de baterias, certo? Então, a outra coisa que temos que definir aqui é como se produz essa energia, digamos, verbo, quais são as formas de produção de energia elétrica. É verde, e eu peguei duas formas aqui, certo? Obviamente que tem outras maneiras de produzir energia que também estão sendo utilizadas, fundamentalmente a partir de toda a parte que não é química, mas mecânica, certo? Então, eu peguei uma mecânica e outra que é bem química. Então, uma delas é a produção a partir de o que se chama energia eólica, certo? Com as pás, certo? O Brasil já tem esse campo, eu tirei a foto aí, certo? Está em perto de fortaleza, certo? E a particularidade que tem é esta forma de produzir energia elétrica, como utilizando células solares, que também já tem campos instalados no Brasil, certo? É que são intermitentes. Então, o fato de ser intermitente traz uma série de problemas, certo? E isso faz muito importante que esse tipo de produção de energia seja acompanhado por fontes que possam ser utilizadas para armazenar essa energia produzida. Então, sempre que nós tengamos fontes intermitentes de energia, é bem interessante utilizar sistemas de armazenamento, certo? E dentro desses sistemas de armazenamento, os que são mais utilizados no momento são as baterias, células a combustíveis, etc. Ou seja, todas as formas de armazenamento que têm muito a ver com a química. E o motivo principal para isso é o fato de que, se você tem uma fonte intermitente, é muito difícil lidar com o ingresso da energia produzida na rede de distribuição de energia elétrica, certo? Então, você tem que ter aí uma espécie de tampão, que seriam as baterias, para poder fazer isso de forma inteligente e eficiente. Ou seja, poder armazenar a energia produzida quando tem vento, quando tem sol, no caso das células solares, certo? E utilizá-la quando você tem demanda por essa energia. Então, aí tem... Todo esse problema tem que ser solucionado, utilizando... Armazenando a energia. Então, obviamente, o que nós nos dedicamos é a ver como nós podemos contribuir, certo? Com os sistemas de armazenamento electroquímicos de energia. Ou seja, baterias, células... Como eu já falei, há grupos muito importantes no Brasil de células a combustível, que é outra forma eletroquímica de armazenar a energia. Então, além disso, dessa... Digamos, dessa motivação, certo? Para o desenvolvimento de baterias e tudo isso, obviamente, tem outras razões que estão relacionadas à distribuição de energia elétrica per se, não é certo? Para fazê-la de uma maneira eficiente e armazenar quando não é consumido, etc., etc., certo? Há a independência e mobilidade, por exemplo, se pensamos em carros elétricos e em dispositivos eletrônicos e essas coisas, certo? E, obviamente, tudo o que pode beneficiar na diminuição da contaminação e, digamos, transformar todo o sistema de uso de energia o mais verde possível, que eu já falei, que eu vou falar um pouquinho, um pouco mais para a frente. E só para... Eu gosto de mostrar esta frase, certo? Porque é claro que todo o desenvolvimento que tem hoje da parte de energias intermitentes e da forma de armazenar energia, certo? Os dispositivos de armazenamento de energia não têm nada a ver com o fato de que o petróleo pode acabar, certo? Ou seja, a motivação principal é melhorar, digamos, nossa relação com o meio ambiente, certo? Utilizando sistemas muito mais limpos de produção de energia que é o caso do petróleo. Essa é a motivação principal e não o fato de que o petróleo vai acabar. Ninguém mais fala disso e está claro que a convivência entre os diferentes tipos de energia vai durar muitas décadas. Bom, e qual é a motivação principal? está relacionada com o que? Respecto dos sistemas electroquímicos de armazenamento de energia na forma electroquímica, ou seja, com reações redox. o fato é que se vocês lêem aqui, certo? Você pode ver a quantidade de oferta que tem sendo de as tradicionais baterias de chumbo ácido, certo? Baterias de fluxo, células a combustíveis, certo? Tudo isso é só na parte eletroquímica. Além disso, tem a parte mecânica e térmica. o que oferece o armazenamento eletroquímico de energia é uma diversidade tecnológica, certo? E isso é uma grande característica que nós vamos ter que aprender no futuro, onde não vai ter provavelmente uma tecnologia dominante, mas que vai ser usada na tecnologia que se adequa a um certo tipo de uso. Isso se vê muito bem em dispositivos pequenos como computadores e telefones celulares e essas coisas, certo? Hoje, o que mais se usa, por exemplo, em carros elétricos são as baterias de íon-lítio, mas isso não está definido, certo? Ou seja, tem grandes investimentos na parte de células a combustíveis, por exemplo, certo? E outro tipo de bateria para esse tipo de coisas, certo? Então, a ideia é que a parte de electroquímica oferece uma grande diversidade tecnológica. E só para mostrar para vocês que não há nada tão novo assim, certo? Hoje em dia todos concordam mais ou menos que o ano ser de as baterias é, se chama a bateria de Bagdad, que se encontraram certas coisas oxidadas que aparentemente era uma especie de, pode ser considerada uma espécie de bateria, posteriormente, o primeiro, quem acuñou o termo foi Benjamin Franklin, a primeira bateria de Alessandro Volta, mais ou menos em 1800, Gaston Planté, a bateria de Jumbo Ácido, em 1859, ou seja, vocês veem que já tinha em essa época baterias recarregáveis, certo? Níquel cadmio também é do século XIX, do final do século XIX, níquel ferro, são todas baterias recarregáveis, certo? Em 1901, certo? Níquel metal e dentro em 1970, foi uma grande competidora das baterias de íon litio em seu começo, certo? Em 1990, a bateria de íon de litio com litio metálico entrou no mercado e saibou por problemas, não é certo? De segurança, não é certo? Respecto do litio, certo? Posteriormente, em 1992, já começaram a comercializarse as baterias de íon litio com carbono, certo? O grande fato que mudou o paradigma das baterias de íon litio foi em 2001, com a bateria desta empresa que se chamava A123 System, que já não existe mais, e utilizando o fosfato de ferro e de litio, as olivinas, certo? Na forma de nanopartículas, certo? E a partir daí, as baterias de íon litio passaram de ser usadas somente em dispositivos pequenos, há grandes usos, como, por exemplo, a alimentação dos carros elétricos, e isso acabou com Wittenham, Goodenough e Jorginho ganhando o prêmio Nobel em 2019. Então, de novo, toda essa demanda, e essa demanda está mudando, vou dar uns números no final também, enormemente com o tempo, está relacionada no uso de energia intermitente, como mostrei no começo, mas o de transformar as redes de distribuição elétrica em redes inteligentes, para isso, tem que ter sistemas de armazenamento de energia para, digamos, poupar essa energia que, em geral, é jogada fora, certo? Fundamentalmente quando os sistemas são muito constantes em sua produção de energia, certo? Ou seja, a modificação da rede elétrica, para isso se utilizam arranjos de bateria, como vocês estão vendo aqui, isso está cerca de Birmingham, em Inglaterra, e isso está conectado à rede elétrica, certo? Então, ele, sozinho, ele dá energia ou recebe ou armazena energia dependendo como aumenta o consumo da rede elétrica. Obviamente, neste caso, está aberto para estudos, por isso que é um projeto da Universidade de Sheffield, certo? E as pessoas podem manipular, digamos, esse ingresso e egresso da rede elétrica justamente para estudar esse conjunto de bateria que usa titanato de litio como eléctrodo negativo e não usa carbono, que é uma bateria da Toshiba. a outro aumento de demanda está relacionado obviamente aos dispositivos eléctricos e a todo tipo de transporte de caminhões, drones, carros, que é, digamos, o que mais se fala, certo? E isso está mudando diariamente e obviamente o que já falamos de as energias intermitentes. Em relação a carros, já tem em alguns países que tem porcentagens já não depresíveis de carros elétricos e que estão sendo, todo o sistema se está readecuando para poder recargar as baterias, etc. No caso, também já tem barcos utilizando baterias, certo? Que estão operando, certo? Entre Noruega e Suecia, por exemplo. Então, isso é algo que vai, é realmente uma revolução que está ocorrendo, certo? E está mudando dia a dia. Acho que... Bom, então, agora, passando à parte de aquilo que ocorre com as baterias, realmente, como podemos avaliar qual é o impacto das baterias sobre o meio ambiente e se são sistemas que são sustentáveis, certo? Então, bom, o que está ocorrendo, por exemplo, para o que são baterias para carros elétricos, certo? nós temos todo este tipo de metais que têm que ser utilizados, não é só o litio ou o grafito, mas nós temos também os coletores de corrente que cobre, alumínio, certo? A carcaça da bateria, certo? Que é de níquel, certo? Também se utiliza no material de los eléctrodos, cobalto e manganezo, então, tudo isso, a pressão sobre a produção de todos esses metais está começando a aumentar devido ao aumento do consumo de baterias. Então, por exemplo, se uno olha para o que ocorre com esses metais, eu vou falar um pouquinho do cobre, certo? Aqui, a corte representa quais estão em sério os problemas que estão em vermelho, quais estão em problemas que podem ser no futuro que estão em amarelo. Então, por exemplo, aqui temos cobre. Hoje em dia, se aumentasse os 50% dos carros se transformaram em carros elétricos, não teria cobre para fazer os coletores de cobre, certo? Porque não existe nenhuma possibilidade de mudar rapidamente a quantidade de cobre que se possa extrair. E para isso, os limites para isso são tecnológicos, ou seja, também tem que evoluir a forma em que se extrai cobre, ou seja, toda a parte de mineração de cobre. Então, tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado, de qual vai ser os impactos, certo? E como isso tem que acompanhar a evolução de extracção de metais e de elementos que se utilizam para baterias e outros médios de armazenamento de energia, como tem que ir mudando para que isso seja sustentável, certo? Bom, e quando um fala da parte de reciclado de bateria, eu tome emprestado esta figura, este paper que está aqui citado, onde define que é o que nós temos que olhar desde o nascimento até o uso da bateria e como isso tem que ser reciclado, certo? Então, tudo o que nós temos aqui, obviamente, na parte de bateria existe uma bateria que é um exemplo de reciclado, que é a bateria de chumboácido onde está perfeitamente, funciona praticamente o mundo inteiro, o reciclado da bateria de chumboácido, isso é só para essa bateria, certo? Todas as baterias de litio, tudo isso, é incipiente dos sistemas de reciclado, ainda não estão tão, digamos, bem assentados como é o caso do reciclado de chumboácido, inclusive, esse fato está trazendo de novo essa velha bateria para usos bem mais modernos, certo? Então, Estados Unidos é um país que está investindo muito dinheiro no desenvolvimento de o que se chama baterias de chumboácido avançadas, certo? Então, tudo isso tem que ver quando nós analisamos o que se chama o ciclo de vida dessa bateria, tem que ver como se produzem os componentes, todo o ensamplado, certo? as emissões que se produzem, certo? Para avaliar se realmente como mudar essa produção de baterias para que seja um sistema totalmente sustentável. Obviamente, se nós fazemos uma comparação entre bateria de litio e bateria de chumboácido, a diferença é que a bateria de litio dura muito mais tempo, tem uma quantidade de ciclados que se pode fazer e um número bem superior ao caso da bateria de chumboácido. Isso significa o que? que a bateria de chumboácido é um investimento pequeno porque é muito mais barato, certo? Pero dura menos, certo? Então, a bateria de litio é um investimento grande e dura muito mais tempo. Então, por isso, se tornam competitivas, mas ainda tem que trabalhar muito para aceitar toda a parte de reciclado dessas baterias. Então, nós estamos falando, eu usei dois exemplos de baterias bem estabelecidas, que é o caso de as baterias de chumboácido e hoje as baterias de íon litio. Mas, tem muitos outros exemplos de coisas que estão sendo desenvolvidas, que são, digamos, ideias, se podem dizer, não é certo? Que, ainda, não há baterias experimentais nesse caso, que é, por exemplo, a bateria de litio-aire, em que aqui trabalha com litio metálico, certo? E a redução de oxígeno à forma de peróxido, certo? Como vocês já podem imaginar, isso é um problemão, certo? Porque o que se produz é peróxido de litio, que é extremadamente agressivo, certo? mas muita gente está trabalhando por quê? Porque a capacidade de almacenamento de energia e a potência dessas baterias, teoricamente, é muito alta e é comparável à gasolina, por exemplo. Isso significa que há muitos projetos desenvolvendo esse tipo de baterias, certo? Outro tipo de sistema que se está estudando são sistemas em que já não é um sistema simples de intercalação, se não é praticamente a transformação do material, por exemplo, no caso mais famoso entre eles, que é no caso do silício, que é a formação de uma liga de silício-lítro, por exemplo, certo? Mas há outros metais, certo? Como o estáneo ou mesmo o jumbo de armáneo que podem ser utilizados com essa reação de transformação, a magnetita também, certo? Que é bem barata e é super amigável do ponto de vista ambiental, que estão sendo estudadas como um sistema muito mais eficiente de armazenar energia. Então, no caso do silício, certo? O grande problema que tem é o fato de que existe uma expansão volumétrica enorme, certo? E isso faz com que ele vai se esfarelando e se perda o contato elétrico. Então, todo o trabalho é para evitar esse tipo de mudanças mecânicas do material de eléctrodo. Obviamente, não é bom para nenhuma bateria ter grandes mudanças de volume porque isso conspira contra a durabilidade da bateria. e já tem muitos trabalhos, certo? Já não tão novos, inclusive, de que falam da economia circular, ou seja, como produzir material para bateria a partir de fontes renováveis. Então, respeito disso, obviamente, tem muitas discussões. Também, hoje, e tem aqui no Brasil, tem muita gente que está trabalhando com isso, que é o que são os portadores de energia, as moléculas que podem armazenar energia, obviamente, a mais famosa do que é, o hidrogênio, que pode ser produzido, por exemplo, por reforma, mas também pode ser produzido pela eletrólisis da água, certo? Então, isso é outra forma de nós termos energia armazenada, que é armazenando essas moléculas, obviamente, a outra que agora está sendo muito estudada é o dióxido de carbono para transformar o dióxido de carbono que está em excesso na atmosfera em algo útil para a sociedade, ou seja, há muita preocupação obviamente por sistemas sustentáveis e que contribuem para uma melhora da qualidade do meio ambiente. Obviamente, aqui temos a quantidade de energia que pode ser armazenada, certo? E a potência seria a velocidade com que você pode carregar ou extrair energia e isso depende das reações, certo? E da configuração, da arquitetura do dispositivo. então, vocês podem ver que as moléculas que se chamam portadoras de energia, certo? Podem armazenar muita energia, certo? aqui temos bateria de fluxo, que obviamente são para aplicações não para aplicações em carros elétricos, mas para aplicações estacionárias, onde o espaço não é um problema, e aqui tem comparações mas também com formas mecânicas de armazenar, certo? E uma, digamos, categoria especial de baterias, podemos dizer, que são os supercapacitores, certo? Que armazenam pouca energia, mas tem alta potência, ou seja, pode ser extraído essa energia rapidamente. Então, tudo depende do uso que se lhe vai dar a isso, qual é o sistema que nós podemos eleger para uma aplicação. Então, no caso de carro elétrico e de outras aplicações, em geral, as baterias são acompanhadas por supercapacitores. Uno trabalha quando é preciso energia em forma rápida, certo? E o outro é quando já entra em um estado estacionário e não se necessita extraer a energia da bateria de forma tão rápida, ou seja, a potência não precisa ser tão elevada. Então, o que os estudos do reciclado têm que ver com as predicções que há. Então, por exemplo, pegando, isto está feito com, por exemplo, pensando nos carros elétricos, mas o mesmo ocorre para aplicações estacionárias quando se usam em campos eólicos ou de células solares, certo? então, se calcula que em 2019 tinham uns 3 milhões de veículos elétricos no mundo e isso se pensa que 11 anos depois, ou seja, em 2030, vamos a ter mais ou menos 125 milhões. ou seja, há uma grande mudança do uso de carros elétricos, certo? Se espera um aumento de quase 4 mil por cento, isso significa que também vai aumentar enormemente a quantidade de baterias ou dispositivos que sejam utilizados dependendo da empresa de carros elétricos, certo? então, isso vai ter uma pressão muito grande sobre o reciclado, certo? Hoje em dia, praticamente, todas essas baterias são incipientes, no caso das baterias de 1 litro, o uso do reciclado. E o reciclado, temos várias formas de pensar nisso, certo? Então, uma é, digamos, o reciclado directo, que se chama, que é, digamos, pensando aqui em reciclar a bateria e entrar de novo na parte de fabricação da bateria, ou seja, recuperar alguns materiais e reutilizá-los, mas isso pode ir ampliando esse reciclado, dependendo de onde nós queremos reingresar com os materiais. Então, vocês podem ver que tem, uno pode praticamente reiniciar com os materiais aqui no processo de refinamento, o qual, digamos, aumenta a quantidade de materiales que você pode reciclar dessa bateria. Obviamente que jogar fora não é uma opção, certo? Porque aí, por um lado, estamos tendendo carro elétrico para evitar a poluição, por exemplo, numa cidade, mas estamos polindo todo o resto, jogando fora as baterias. Então, aumentar o tempo de vida das baterias e montar um sistema tão eficiente como o que está montado para chungo ácido é certamente algo muito importante para que o uso de estes dispositivos de armazenamento eléctroquímico de energia seja praticamente bem difundido. Então, dentro dessas formas e depende do que uno para que vai usar as baterias. Por exemplo, hoje em dia já tem comerciais, inclusive, não muitas, mas já tem as baterias de sódio. Aqui tem uma comparação entre baterias de chungo ácido, de lítio e de sódio, certo? Quando as pessoas pensam em sódio, é fundamentalmente devido a disponibilidade de sódio, que é muito maior que o de lítio, praticamente qualquer país no mundo tem sódio, certo? E, mas, é pensado para aplicações estacionadas. Isso significa que, por exemplo, acompanhando, certo? Como se chama? Campos de produção a partir de energia eólica ou energia solar. Tudo isso que está aqui são containers de baterias para armazenar e introduzir de forma inteligente essa energia produzida na rede de distribuição de energia elétrica, certo? Ou seja, o problema do lítio, que como é maior que o sódio, obviamente, a potência da bateria é menor porque é muito mais lento a cinética dessa reação, certo? Ou seja, a corrente vai ser menor e, obviamente, é mais poder almacenar menos energia por quilogramas, mas para aplicações estacionárias que não é um problema, é simplesmente você fazer um campo maior de baterias e pronto. Então, isso está sendo também uma coisa que está sendo muito estudada para pensando já em disponibilidade de materiales, etc. etc., etc., mas isso não significa que você não tenha que usar cobre e alumínio como colectores de corrente, ou seja, todos os outros materiais continuam tendo o problema. para falar um pouquinho do que ocorre em Sudamérica, ou seja, nós temos praticamente todos os materiais que são necessários para produzir baterias, inclusive de lítio, já que no que se chama o triângulo do ABC, ou seja, Argentina, Bolívia e Chile têm praticamente 54% das reservas mundiais de lítio. No Brasil tem uma série de materiais que são usados nas baterias e tem um que potencialmente pode ser utilizado também, cujas reservas são bem elevadas, que é o caso do niome. E o que está faltando? Temos um problema com a tecnologia para construir, ou seja, há muito pouco desenvolvimento tecnológico para construir, por exemplo, esse tipo de baterias como é de lítio, de sódio, que são baterias de alta tecnologia. Ou seja, o que aqui se faz muito bem são a fabricação de baterias de chão do ácido. Então, para finalizar, o importante é que é necessário desenvolver sistemas eléctrico químicos de almacenamento de energia para poder tirar proveito da produção intermitente de energia a partir de sistemas sustentáveis, como o caso de eólico, o caso de energia mecânica, o caso de células solares, onde também há muita química. Então, para usar isso de uma forma inteligente, o armazenamento de eléctroquímica de energia é barato se você compara o custo por energia almacenada, por exemplo, com uma represa, é muito menor e tem, obviamente, um impacto ambiental bem menor que o que tem nas grandes represas que se construem no Brasil e inclusive em outros países como na China e no Egito. E, por outro lado, isso também é conservadoria em transporte, parece ser um caminho que não tem volta que vai continuar incrementando porque isso significa uma forma de diminuir a poluição das grandes cidades. Obviamente, tudo isso tem sentido se quando fechamos o círculo temos um saldo positivo de como vamos tratar o meio ambiente e investindo também muito dinheiro em toda a montagem da parte de reciclado de baterias e reuso de os materiales de ex-acuatélicos. Então, só para este nosso grupo de pesquisa, certo? Quando depois de dois anos de de não fazer nada, em dezembro de 2021 você vê que está todo mundo rindo aí à toa porque depois de dois anos de pandemia fazer uma reunião foi bem legal. Então, aí estamos bem todos cuidados e também tiramos uma sem máscara para mostrar um pouco como estamos. Muito obrigado e é muito prazer em responder as perguntas que eu posso entrar. Obrigada, professor Roberto. Muito didática a sua apresentação, muito interessante. Eu acho que a gente vai ter muitas perguntas de curiosidade também sobre o tema, né? Eu achei muito legal, muito, muito didática. É e tem algumas curiosidades. Eu sei se eu posso já fazendo algumas perguntas, né? Eu vou lá fora a gente a gente vê bastante, né? Principalmente nos Estados Unidos o carro elétrico e e a gente vê que, assim, eles têm muito carro híbrido, mas ele é caro lá também fora. E você acha que no Brasil, né? Essa diferença, né? A gente tem o carro híbrido, mas os dois são metanol, gasolina. Você acha que a distribuição, né? O uso do carro híbrido, elétrico e gasolina, ou elétrico e metanol do Brasil ainda está longe devido ao custo ou não? É, o problema do carro elétrico é que ainda é caro. Lá fora não é tão caro porque, em realidade, os governos dão descontos, sei lá, etc, etc, para promover, digamos, o uso de carros elétricos. Eu acho que aqui isso ainda está bem longe, certo? Fundamentalmente também por fato que tem um competidor importante, que é o álcool, não sei lá, mas isso vai chegar, vai chegar mais tarde que lá fora, mas isso vai ir mudando, certo? Agora, ninguém está pensando que isso vai mudar de 0 a 100, certo? vai haver uma mistura e as tecnologias vão convivir por um bom tempo, certo? Isso não vai mudar tão rápido assim, certo? Porque a menos que haja alguma mudança em os custos com relação aos combustíveis líquidos, certo? Ou seja, isso vai continuar funcionando por um bom tempo, fundamentalmente em países como o nosso, em onde o desenvolvimento tecnológico está bem atrasado a respeito desse tipo de coisas. Eu tenho algumas perguntas no chat e eu vou perguntar para o senhor. O Luciano Tavares da Costa, ele pergunta, professor Terro Torresi, em termos de avanços com relação às baterias de um lítio, como demonstrado décadas atrás pelo professor Budnoth, seria muito bom termos um anodo de lítio metálico. Este hoje volta ao cenário devido aos avanços com os materiais e tecnologias a respeito do Solid Electrolite Interface em proteger e possibilitar seu uso. Temos recentes produtos sobre isso. Por outro lado, o mercado pede por substituintes ao lítio, como você mencionou, o sódio, o potássio, etc. já que o mercado e a disponibilidade do lítio tem algumas limitações de preço e abastecimento. Então, ele gostaria de saber sobre seu comentário sobre essas perspectivas futuras, quais são as perspectivas futuras com relação a essa substituição do lítio e qual é o seu ponto de vista? eu acho que digamos, nós podemos definir que a diferença do passado ou futuro vai ser multitecnológico, certo? Então, certamente, as baterias de lítio não vão ser dominantes, certo? e tudo vai depender da aplicação, certo? Então, por exemplo, outras baterias que estão começando a ser muito estudadas, certo? São as baterias aquosas, certo? Porque existem maneiras, hoje, de você ter baterias aquosas de um potencial relativamente elevado, certo? Pode chegar a ser 2,5 volts, por aí, obviamente, é sempre menor que as baterias não aquosas. respeito dos metais, certo? Tudo depende de que, como se desenvolva o uso de todas essas reações de conversão. Porque as reações de conversão, contrariamente a das de intercalação, certo? A cinética não depende tanto do tamanho do fio, de tudo isso, certo? Como é o caso da intercalação. Então, eu acho que sim, que as baterias de sódio, de potásio, todas essas baterias vão aparecer em algum momento, certo? Para aplicações específicas, certo? Então, e as de litio vão competir com outras tecnologias, certo? Por exemplo, células combustíveis, certo? Para aplicações mais no uso de mobilidade, certo? Carros elétricos, caminhões, etc. Então, eu acho que hoje em dia tem um desenvolvimento de eletrôlitos e de materiais de eletrodos e de todas as matérias de bateria que fazem pensar que vai aparecer uma grande oferta de dispositivos diferentes e que cada um vai comprar o dispositivo de acordo ao uso que dá. E o Luciano também aproveita e pergunta, em termos de formação de pessoal capacitado que possa iniciar startups ou gerar negócio nesse nicho de tecnologias de baterias, o que falta para a gente? Dinheiro. Dinheiro e investimento. Investimento, ou seja, se você pensa na quantidade de pessoas que neste momento no Brasil trabalham, não estou falando só de bateria, vou falar do conjunto de armazenamento eletroquímico de energia, que é pouquíssimo. Quando você compara com países como Estados Unidos, com Inglaterra, com países que, por exemplo, que estavam atrasados, digamos, entre aspas, como o caso da Alemanha e mesmo Estados Unidos, certo? respecto de Japão, que faz lá de 1970, que está atrás da bateria de lítio, eles mudam rápido porque é um investimento grande, então se traem gente de outros países que já estão formados e começam novos grupos, então o que falta aqui é mais investimento, se bem que no caso do Estado de São Paulo teve algumas projetos entre empresas e a FAPESC, certo? Pero isso não se traslada a todo, isso mesmo assim não é tanto assim, certo? Então o que falta é aumentar a pressão sobre os grupos de pesquisa para ponendo dinheiro, como você faz pressão, como você faz pressão no outro lado é oferecendo o dinheiro direcional, ou seja, as pessoas mudam o que estão fazendo para financiar seu grupo e assim formar mais gente, nós precisamos desesperadamente, mesmo se você pensa em comprar, para você comprar e comprar bem, tem que saber, entendeu? Então é muito importante formar muita gente, aqui tem muita gente que está sendo formada, eu vi isso nos últimos dois anos, três anos, e que está saindo a trabalhar em dispositivos eletroquímicos fora, certo? Nem empresa, nem startup, porque lá a demanda é tão alta que eles não conseguem suprir isso e saem a procurar gente por todos lados, certo? Tem pesquisadores hiper-jones de aqui, são 100 doctores e tudo isso que estão saindo para fora para trabalhar nesse tipo de empresas. Então falta mais dinheiro. E você, e ele, eu estou, e para, se a gente tivesse dinheiro, se a gente tivesse um investimento a nível nacional nessas baterias, quanto tempo você acha que a gente teria para ter a nucleação de empresas desenvolvendo essa tecnologia? se, por exemplo, hoje começasse, o governo lançasse uma, que nem o álcool, o pró-álcool, se lançasse um investimento a nível nacional para a gente investir em baterias, e quanto tempo você acha que a gente levaria para ter essa nucleação dessas empresas desenvolvendo essas tecnologias? Bom, eu acho que se você, digamos, deseja fazer isso muito rápido, o caminho é relativamente simples e bem conhecido. Você tem que, além de garimpar as pessoas, as poucas pessoas que estão no Brasil trabalhando nisso, você tem que sair para procurar pessoas fora como fazem nos outros países. Exatamente, você tem que competir com eles, certo? Para você poder fazer isso, digamos, em um período menor de cinco, seis, dez anos como máximo, certo? Agora, se você elege ir um pouco mais devagar, certo? Você vai tardar o tempo de você formar um núcleo relativamente importante de novos doctores, digamos, então, isso vai durar facilmente cinco anos para começar e depois mais, outros cinco anos para formar nuclear as startups e todo esse tipo, porque tudo é alta tecnologia e aí você não tem que, que não é só o fato de você desenvolver os materiais, esse tipo de isso, sino que você tem que, digamos, fazer algo como se fez no Laboratório Nacional do Cínclo, no certo? Em onde você, eles optaram por mandar os técnicos fora e aprender a fazer toda a parte de ultra alto tobacco, etc, etc. Em matéria não é muito diferente do que isso, certo? Ou seja, porque você necessita de glowbox, por exemplo, que é tudo importado, que não se faz aqui, não é certo? Então, se você vai para esse lado, tudo isso tem que nascer também aqui, certo? Então, isso leva um tempo, mas se você quer apressar, tem que contratar pessoas para aqui, e isso gerar, digamos, nuclear novos grupos. Eu tenho observado também que esses projetos de bateria têm muito apoio de empresas, né? como você falou, na Inglaterra, lá da Toshiba, que apoia essas pesquisas. Você acha que aqui no Brasil essas empresas também apoiariam esses centros de pesquisas? Bom, neste momento, todos os projetos da FAPESP que está com a Shell, que há dois grandes grupos, digamos, um criado mais na USP e outro, não é que não tenha gente de fora da USP, certo? Digamos, o centro está na USP e o outro projeto cujo centro está na Unicamp, ou seja, e está aparecendo empresa, certo? Mas, eu acho que para você convencer uma empresa, você tem que ter bons projetos, e confiabilidade, certo? Uma vez que você consiga vender isso bem, digamos, mostrar que você é confiável e que tem um bom projeto, as outras empresas vão participar, sim. E o Leonardo Ramos Leal, ele está fazendo uma pergunta sobre o grafeno e alguns de seus derivados, como, por exemplo, o óxido de grafeno, o óxido de grafeno reduzido e os híbridos funcionais, possuem perspectivas de aplicação nessa área? Isso é bem insidente, certo? Então, sempre que tem algo novo, certo? Se trata, hoje, o grafeno é utilizado em uma variedade infinita de coisas, certo? Então, certamente, vai servir para um monte de coisas e não para outras, certo? E na parte de baterias, tudo o que é o óxido de grafeno e tudo isso, ele não compite ainda com os carbonos altamente condutores, não é certo? Que se usam, certo? Mas isso não significa que isso não se possa revertir no futuro, certo? Ou seja, isso, bom, tem que continuar os estudos e o tempo dirá se isso é possível ou não. Isso é mais ou menos como o exemplo que eu mostrei das baterias de litio-arco, ou seja, eu falo que isso é uma ideia, uma ideia não porque no laboratório estão trabalhando, mas está muito longe de se transformar em algo comercial, mas você não pode dizer que não se vai transformar, porque pode encontrar a solução e isso vira a ser algo muito interessante, a iconografia não passa no mesmo, ou seja, você não sabe se em um momento não vai haver uma grande produção e realmente vai ser muito útil para aumentar a condutividade, para melhorar, como foi a disrupção que ocorreu no ano 2000, mais ou menos 2001, de começar a usar toda a parte de nanoformas, certo? Por falar de uma forma genérica, para fazer os eletrodos que mudou a forma em que as baterias de litio eram vistas e parecia que só servia para pequenos dispositivos e agora se mostra que não, então isso pode ocorrer com qualquer coisa, mas hoje não está presente ainda em coisas comerciales, mas isso não significa que não possa ser no futuro, mas ainda tem muita água para passar sobre o ponte para chegar a descer martelo. O professor Romeu, ele agradece o excelente webinário e ele ficou curioso para saber qual que é a resposta explícita sobre a pergunta do seminário, do webinário. Aí... A resposta, eu acho que certamente, certo? Toda a parte de energia intermitente, de produção de energia intermitente, certo? Cada vez vai ir aumentando, não somente por o fato dos dispositivos de armazenamento de energia, sino por o avanço das células solares. Bom, na parte eólica isso já está mais ou menos resolvido, certo? Então, eu acho que cada vez vai aparecer um número maior de energia, de uso de energia intermitente e isso significa sim, ou seja, eu vi uma vez em uma palestra que uma pessoa mostrava que você, se você quer aproveitar a água de uma represa, tem que construir duas represas a diferentes alturas. Ou seja, à noite você usa a energia produzida para subir a água de novo a represa de cima, certo? Bom, isso... sai muitíssimo mais caro, certo? Por quilowatt que o que é fazer com dispositivos eletroquímicos. Então, os dispositivos eletroquímicos, eu acho que sim, vão viabilizar o uso inteligente de produção de energia intermitente. Então, a minha resposta é sim. e isso está ocorrendo, está ocorrendo em numerosos campos, você pode ver todos os contêineres, porque foi mais ou menos que a medida de contêineres, certo? Para essas aplicações de grande porte estacionárias. E isso cada vez é mais comum de você ver no horizonte junto com os moínos de vento e os campos de células soladas. Então, essa é uma pergunta minha, você acha que, assim, visando a sustentabilidade, então, a gente tem áreas, por exemplo, a gente deve ter pesquisas que garantam tanto o fechamento do ciclo sustentável dessas baterias, como o desenvolvimento de novos materiais para baterias mais eficientes, né? Essas pesquisas, normalmente, elas caminham junto ou ela é uma, ou uma é consequência da outra, o que o senhor acha? A impressão que eu tenho neste momento é que a parte do ciclo sustentável está traçada, não é certo? Com respeito ao desenvolvimento da tecnologia em si mesmo, seja, do ponto de vista de maior eficiência, de uso, de maior ciclabilidade e tudo isso, certo? Então, eu acho que o investimento na parte sustentável é menor que o investimento no desenvolvimento da tecnologia, certo? Mas se você se põe a pensar, isso não é tão ilógico, certo? Porque se você não tem uma coisa, não tem a outra também, não, certo? Então, eu acho que isso vai aparecendo com o tempo e o que eu vi, certo? De as pessoas que se dedican a estudar isso e a fazer o análise, certo? Com números de que é o que tem que ser feito, que é muito utilizado o exemplo das baterias de chumboácido, certo? E é como se todo mundo estivesse olhando ao processo de reciclado de chumboácido para desenhar os processos de reciclado dos outros tipos de dispositivos, certo? E, digamos, põe como exemplo a chumboácido para falar, olha, eu acho que nós não vamos ter dificuldade em chegar lá com os outros dispositivos, mas eu acho que hoje está um pouquinho desfasado uma coisa, está no mesmo grado de desenvolvimento. E nós temos aqui uma última pergunta, que é do Luciano, né, Tavares da Costa, né, que ele fala, ele fala que se a gente está como a Colômbia, ou porque empresas na China, Japão e Europa, eles estão vindo até o Triângulo do Lítio para estabelecer cooperação nos fornecimentos de insumos commodities, né, e então ele faz essa, uma pena que ele fala que isso é uma pena, né, e se a gente tem essa, pelo que eu entendi, se a gente tem essa perspectiva também de virem, né, investir por aqui. Bom, aqui já tem grandes empresas na exploração de... Desculpa, eu falei Colômbia, não, é Colônia, estamos como Colônia aqui, que a gente, ele faz uma analogia que a gente é uma Colônia. É, aqui já tem grandes empresas, hoje todas essas empresas não podem, é difícil falar que são, digamos, 100% brasileiras, porque isso já não existe mais, quase, essas mega empresas, uno nunca sabe, são totalmente transnacionais, mas aqui tem, ah, vale, em toda a parte da mineração, está bastante desenvolvido, muitas coisas, a CBMM, no caso do Nióbio, etc, etc, certo? no caso do Lítio, apesar de que o Lítio é relativamente simples, certo? Extrair fundamentalmente o Lítio como está em Bolívia e como está na Argentina e no Chile, Chile é o que mais Lítio exporta, porque ele se conforma com vender carbonato de Lítio, mas barato, certo? É relativamente simples, mas mesmo assim, ele tem razão, eu visitei a parte da Argentina, todas as empresas que são como não são startups, são pequenas empresas que são enviadas para ver, para estudar viabilidade econômica e tudo isso, são todas estrangeiras, certo? O mesmo que você faz um furo, tira a salmora e o sol, como está a 4 mil metros de altura, o sol faz o resto do trabalho, evapora a água, certo? As áreas de Lítio precipitam antes, aí separam todo o resto, lavan e pronto, lhe tiram carbonato cálcio e acabou, certo? Então, apesar de ser simples, certo? Não há uma preocupação de poner maior valor agregado, certo? E são todas as empresas estrangeiras, certo? O que está faltando é, digamos, incentivar as empresas locais, certo? Para entrar nesse jogo. O problema é que se você pensa nos dispositivos eletrônicos, você vê que as baterias são feitas casadas, certo? Ou seja, cada dispositivo já vem com a bateria, certo? É muito difícil, é um mercado que não é tão fácil você fabricar e vender para qualquer, certo? Não funciona dessa maneira, por exemplo, toda a parte de baterias de Lítio para carros elétricos, para tudo isso, você vê o Tesla estava construindo sua própria fábrica de baterias, tarda um tempão, não sei se está funcionando, certo? Mas ele, e assim, não é certo? Isso é bem, isso vai ser um negócio bem difícil e muito importante, ou seja, ele tem razão, ou seja, agora estamos como colônia, não é certo? Mas isso tem que ser, não é certo? Tem que, vai ter que ser desenvolvido, como foi o caso do petróleo e todas as coisas. Entendi. Então, eu acho que acabaram as perguntas aqui no chat e a gente também já está, já está extrapolando um pouquinho o horário, então eu agradeço, professor Roberto, foi muito, muito, muito bonita a palestra, foi excelente e foi muito, assim, didática mesmo, explicou muitos pontos importantes e que a gente sempre tem, né, questionamentos, né, sobre a viabilidade, a sustentabilidade, né, e o que que a gente tem que melhorar, tem muita coisa, a gente vê que tem muito estudo ainda, né, tanto na parte da melhora da bateria como da sustentabilidade a ela. Então, parabéns, muito obrigada. Muito obrigado a vocês e pronto. Tchau, tchau.